Fala galerinha ligada aqui no canal, se você não me conhece, eu sou a Bárbara Bem-vindo a Bela e Fera Hoje eu tô começando o vídeo aqui sem o Vitor Porque eu vou fazer uma trollagem com ele Mas já deixa seu like aí, se inscreve no canal se você não é inscrito, tá? Essa trollagem foi o pedido lá no meu Instagram Então se você não me segue no Instagram, pega seu celular aí, me segue no Instagram Arroba Bac Martins E vamos fazer essa trollagem com ele, que é o quê? Eu vou fazer uma tatuagem fake e vamos ver se vai dar certo Escrito a Bela e o Fera Não sei, eu quero fazer essa trollagem com ele sobre uma tatuagem com o nome do canal E eu acho que ele vai ficar tipo assim Nossa, não acredito que você fez isso, uma tatuagem, não sei o que Mas vamos ver, vamos ver, vamos ver Então solta a vinheta e bora pro vídeo Gente, aí, o que vocês acharam do meu cabelo novo? Fiz um mega ré, né? Olha, ficou grandão, né? Coloquei o caixinho aqui pra ficar bem bonitinho Aí, esse lookzinho que eu tô aqui hoje, gente, é da Amity Você não conhece? A Amity é uma marca que eu trouxendo aqui pro canal Então, se você comprar lá na Amity, use o cupom de desconto bar Que vai ajudar o canal a crescer cada vez mais E olha que lindo que é esse top Ele é super sustento e ele é uma cilindra, sabe? Esse conjuntinho aqui novo Esse shortinho aqui tem um bolsinho E o top atrás, ele tem um detalhezinho muito fofo também E tem várias peças novas que estão muito bonitas Então, não se esquece, você vai comprar na Amity e cupom de desconto bar Voltando aqui, né? Cabelo Vamos falar da trollagem Bom, gente, o que é a trollagem? Eu ia fazer uma tatuagem fake, né? E titular ele, porque aí eu acho que ele ia surtar Tipo assim, não, não acredito que você fez isso no seu corpo Tatuagem de nome, que sei o que e tal Então, o que eu quero, o que eu fiz? Eu procurei um tatuador pra ver se ele tinha aquelas tatuagens, sabe? De rena e tal Ele não conseguiu, me falou que não tinha material pra fazer Procurei em outros lugares também Não consegui Procurei no Instagram, não consegui Tentei ir naquelas mulheres que fazem ensaio de beleza Que fazem somancelos de rena E também não consegui Então, o que eu fiz? Eu achei um site Que faz tatuagem Daquelas de rena Então, vamos ver se vai dar certo Chegou aqui pra mim ontem E eu vou mostrar pra vocês, tá? Chegou duas Eu mandei fazer Só que ela é muito grande Eu pensei que ela ia vir Essa era a menor que eles tinham Só que é muito grande Porque eu pensei em fazer uma coisa tipo Na mão, sabe? Pra ficar bem Bem pequenininha Bem realista Então, não sei se vai dar tão certo Entendeu? Mas vamos tentar A imagem, eu não gostei Que eu ia fazer a imagem Mas ficou meio esquisito, olha Então, eu vou fazer o escrito Eu vou ver se eu faço no braço Aqui ou aqui Algum lugar que eu faria Mas como que tá grande Eu não sei se vai dar pra Tipo assim, que eu voltei a pôr um pouquinho Vermelhinho, sabe? Pra tentar falar que, tipo Tá sangrando e tal E enrolar o próximo filme em volta Então, tipo assim Que aí, quando eu saísse daqui direto Eu ia lá pra casa dele E falava Olha, bem Tenho surpresa pra você Eu fiz uma tatuagem da Bela e o Fé Sabe? Tipo assim Eu ia falar Que? Não, você não fez isso Ele ia ficar chocado E ele não ia acreditar, gente Ele não ia acreditar Então, vamos ver Vou fazer aqui Parece que é bem fácil É aplicar a tatuagem Retirar a película E molho o verso com água Guarde 30 segundos Bem aquelas de tatuagem de chiclete mesmo Sabe? Então, eu acho que é bem fácil E... Então, vamos fazer aqui E eu vou tentar mostrar pra vocês, tá bom? Vamos ver, né, gente? Se eu vou conseguir fazer isso E até será mais difícil do que eu pensava Mas acho que vai dar certo O meu aí tá curtinho Ixi Saiu só o próprio Duas horas depois Aí, consegui Aí eu vou aplicar aqui Não pode ficar torto, né? Gente, a quebra tá caindo Agora vamos olhar Um pouquinho Nossa, ficou muito torto Saiu, 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 saiu O ar ficou grandão O ar ficou um pouco falhado Tá, vamos tentar então Gente, ficou muito torto Você não tem ideia Desprezei aqui um pouco Pra não... Não dar perigo de sair Passar um vermelhinho de batom Em volta Talvez... Olha Vou pôr no espelho Pra vocês verem Vou pôr um vermelhinho de batom E enrolar no plástico Fio Cara, ficou muito torto Então, eu vou, tipo assim Vou ter que chegar meio triste Meio chorando Porque... Pra que eu fosse Enfilar que deu errado, né? Porque... Caraca, velho Eu coloquei muito torto Olha isso, gente Tá muito torto Mas essa é a ideia Vamos ver Ó Aí eu vou tampar, né? E vou mostrar pra ele Ficou muito torto, gente Meu Deus Então, se fosse pra secar Fazer o vermelhinho E tampar com o plástico Fio Agora Vou pegar algum batomzinho Assim E passar em volta Pra eles poderem falar Que tá sangrando ainda Ó Coloquei Peguei aqui Um batom vermelhinho Tô com medo dele Ficar muito escuro Vamos ver Tô com medo de passar em volta E... Ficar brilhando, sabe? Do batom Olha aqui É... Moleque A magia da maquiagem Ai, tomara que ele caia Eu acho que ficou bom, olha Tá parecendo? Vou dar mais uma esfumaçada Esfumaçada Esfumada Pra, né? Ficar mais... O foda Aqui, olha aqui Envolta Tipo formando Do próprio negócio Mas ficou bom assim Agora eu vou pôr o plástico filme E vamos... Eu vou pra lá, né? Vou pra lá Que hoje eu trabalho na loja E... Aí eu vou chegar Vou tentar esconder E falar que tem uma surpresa pra ele Tô eufônica Então, não sei se eu... Ah, moleque Eu acho que o filme tá muito da hora Então, meu irmão falou que tá parecendo uma de verdade Então, eu acho que vai ser mais fácil de enganar ele Então, vamos lá Tô nervosa Já deixa o like aí, galera Que esse vídeo vai ser legal Você vai conseguir pra lá Você fez uma surpresa Mas eu não sei se você vai gostar Eu fiquei meio assim Eu não sei se eu gostei tanto Mas... Não sei Ai, meu Deus, eu tô até nervosa O que que é isso? Tá, abre o olho Por que você fez isso? Não, você fala que isso é fake Não, é não É fake É fake É fake, né? Não É fake, né? Eu fiz pra representar a nossa mão, velho Você gostou? Você fez isso, meu irmão? Fiz É pra... Calma, eu tô processando ainda na minha cabeça Eu não tava pra sempre Eu tô processando na minha cabeça Você gostou? Você é muito doida, velho Gostei, mas eu acho que você é meio doida, velho Se você arrepender de fazer isso Eu não vou arrepender Você não sabe? Por quê? E se um dia você tiver um outro namorado? Você vai falar pra ele O que que é essa tatuagem? A velha e o fera O que que você vai falar pra ele? Que é o meu canal Aí ele vai ver o canal da nós dois lá se abraçando É Mas as partes da minha história É porque você não vai ter outro namorado, né? É, você é frasento Hum, entendi Gostou? Você é meio doida, velho Você fez quando? Hoje? É Que hora? Oito horas? Foi rapidinho Só que eu não gostei muito Porque parece que ficou meio torto Eu também achei Ficou meio torto Você achou? Aham Minha mãe achou que ela ficou boa Deixa eu ver Cuidado que tá doendo Aqui dói muito É, tá torto Tá um pouco Tá torto É a força que não tava torto Tá torto Não, tá torto Tá assim, ó Tá de baixo pra cima A Bela tá embaixo e tá indo pra cima Você fez aonde isso? Tá bem chegando Você deu mole, velho Eu queria mostrar Mas você pagou quanto isso aí? R$10,00 Ah não, baratinho Por isso que ficou torto Não ficou torto Ficou assim, deixa eu filmar Deixa eu filmar Ah, meu Deus Tá tortinho, velho Aqui, velho Olha ali, velho Tá de baixo pra cima Olha aqui Coloca uma linha aqui, ó Mas tá bonito Eu gostei do estilo da letra Gostou? Você já combinou comigo? Achei sim Você não disse que não ia fazer Mais nenhuma tatuagem? Eu falei Mas é porque eu queria fazer Só pra representar, sabe? Agora eu vou ter que ficar Esperando um ano pra doar Sem mais Ah, é verdade Não pode, né? É Será que tem disso mesmo, velho? Tem Tô te gravando, velho Seu cabelo tá bonito Obrigada E aí, tô com a roupinha da mente A barriguinha tá daquele jeito, hein, velho Obrigada Ó, shapeada Tá no shape, velho Ó a perna Cabulosa Obrigado, velho Obrigada É pra nós dois Só que eu acho ainda que você é meio doida Eu acho que você não... Sei lá, velho Por quê? Você não bate muito bem da cabeça, não, velho Ah, que a minha mãe gostou? Eu gostei, mas tipo Não tava esperando por isso agora Do nada Tipo, numa terça-feira Mas não foi Tipo, não escreve Lelys Vitor Lelys Entendeu? Porque se você tiver escrita Eu ia falar Não, você não fez Então, eu escrevo uma coisa que... É pra nós dois Você vai fazer uma também? Né? Nunca faria? Nunca não, agora não Eu não vou falar nunca, nunca não Não existe nunca Já diria Justin Bieber Never say never Entendi Entendeu? Agora eu não vou fazer, não Ainda mais que eu acabei de fazer Olha o tamanho da tatuagem Acabei de fazer É E eu acho que eu não vou fazer nenhuma Tipo assim, eu tinha feito isso aqui pensando E ali, tá vendo? Dá até pra... Tá até o desenho pra fechar Aqui, mas eu acho que eu não vou nem... Nem mexer com mais tatuagem, não Tipo assim, já fiz isso aqui Qualquer coisa que eu fizer Que não for no antebraço Tipo assim, ou perna aqui, alguma coisa Pode me atrapalhar na competição, entendeu? Entendi Então tipo assim, eu tô... Tem que ver como que eu vou me sair nas competições Antes de fazer mais Tipo que às vezes eu fecho o braço assim Aí atrapalha Aí fode, tipo assim O meu ombro fica sem definição Tríceps fica sem E nas competições vai atrapalhar, entendeu? É verdade E aqui não atrapalha Aqui não atrapalha não Não, aí não No antebraço não No antebraço é o melhor lugar Porque tipo assim A não ser que você esteja bodybuilder Aí fica... Aí Então tá aprovado, né? Aprovado, só que ficou torto Então, peço pra eles deixarem o like Isso aí, galera Tem Bárbara fazendo tatuagem Tem like, deixa o like E aí você gravou você fazendo tatuagem? Aham Tá tudo gravado, né? Tudo gravado Deixa o like, se inscreve no canal Tem tatuagem torta? Tem like Eu gostei da letra, velho Tá meio sangrando ainda, né? É, mas tá tudo A Bela e o fera Será que vai cicatrizar bem? Você conhece esse cara que você fez? Conheço Você fez as suas outras nele, não? Foi Foi? Ah não, então é bom Você filmou suas outras já? Uhum Já? Não Deixa eu filmar, mostrei as outras Porque a Bárbara tem mais tatuagem, né, gente? Pra quem não sabe As outras delas são bem bonitas aqui Não que essa não seja Essa é bonita também Mas as outras são maiores, né? Foi o mesmo cara Foi o mesmo cara? Olha, a sereia E tipo, o bom é que a Bárbara cuida, né? Então olha aqui, ó Ela fez tatuagem com isso Seis anos? Não, essa aqui É Tem quatro Quatro anos que fez, olha ali Parece que fez agora, velho Essa aqui tem seis Olha essa aqui Olha a cor Seis anos Eu passo muito prazer Olha isso aqui, velho Olha a cor Como é que manter a cor dessa? Você não é branquinha Não Tipo assim, se você fosse branquinha Era mais fácil manter Mas você é morena Essa foi a minha primeira Eu cheguei pro tatuador e falei assim Eu quero fazer um corvo no pescoço Aí ele falou assim No pescoço, não Não vou fazer, não Quem sabe que eu me arrependei Então ainda mais no pescoço Isso aí Aí ele falou Não, vou fazer um pequenininho Que depois você amadurece Você tá muito tatuada Vai pra trás, peraí Ficou com o braço de cara Tá muito tatuada, velho Peraí, deixa eu ver aqui Aí, ó A Bela e o Fera Agora nós vamos ter que postar mais nesse canal, né, velho Se tem uma tatuagem Nós vamos ter que, porra Vídeo duas vezes a semana É Vambora, então Fechou? Então é isso aí, galera Deixa eu deixar um like aí Se inscreve no canal E é isso Fiquem todos com Deus Com Deus? É, ué Por que com Deus? Porque Deus é muito bom E ajuda a vida de todo mundo Mas nosso canal tem um assim Valeu, galerinha Deixa o like Não, tem que ficar com Deus em qualquer canal E... O Vitor Patroleto! É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Você acha que eu vejo o que é real? Ai, você tá triste Você tava mesmo acreditando Olha só, eu fiz esse skate Foi muito legal Ô, véi Vem, só pra carinho Tá, mano Mas eu comei pra cima Véi, como é que você fez isso? Eu fiz uma tatuagem Como você fez isso? É Eu me comentei Você comprou o que? No Mercado Livre? É E colou? É É igual de chiclete? É Nossa, velho Agora você me deixou triste No começo eu falei assim Ó, véi Ela é doida, véi Por que que ela fez isso? Tipo assim Sei lá, véi Isso é coisa muito séria Mas vem Mas vem Mas aí depois Aí eu vi que você tava Eu tinha mesmo assim Tá Olha, você tá gravando o teto Aí eu comecei a ficar feliz Aí eu falei assim É, ela é meio doida Acho que ela me ama mesmo Agora eu vi que você não me ama nada, véi Não dá isso aqui Eu vou apagar isso Ai, que nojo Eu te amo sim Eu vou apagar essa tatuagem Nem sai, véi É de verdade, ó Imagina, era de verdade? Você não sabe? Eu não tô acreditando nisso, véi Ah, meu Deus No começo eu achei que era trollagem Mas aí você ficou mó séria Eu consegui trollar o Vitor Vitória, galera Ah, então é por isso que você não tatuou meu nome Que aí eu ia saber na hora Sim Que era fake E antes eu também tinha mandado fazer Essa e um do símbolo nosso, né? Dos bonequinhos Que ficou muito escuro Dos bonequinhos Do cartunzinho meu e seu Ah, tá Só que ficou muito escuro Eu falei, ah, não Vai ficar feio Vou pôr só o escrito mesmo Só que eu pensei que era o menor disso, entendeu? Só que eu... Então por isso que ficou torto Quem colocou foi o seu? É Eu ia ter explicado Porque ficou torto Mas aqui, véi Aqui nada, véi Deixa eu falar Deixa eu falar Deixa eu falar Deixa eu falar Isso não diminui meu amor por você Agora você vai Só vai... Não diminui meu amor Eu só vou te amar de novo Quando você fizer Fizer uma de verdade Eu não vou fazer Enquanto isso, tchau Eu não posso fazer, véi Tchau Eu me prometi Eu não posso fazer Senão eu não posso doar E eu vou apagar Essa tatuagem agora Dá o braço Cuidado Que machuca Ai Melhor pegar um sabãozinho Sem sabão Aí, ó A dor da tatuagem É assim, ó Que você teria feito De verdade Então Ia doer, ó Aqui não tá doendo Ah, não vai sair não Vai dar trabalho Depois eu tiro Ah, bem Mas você Tchau Se eu te falo uma coisa De verdade Você sabe que eu te amo, né? Sei, mas você não me ama tanto Igual eu pensei É que eu precisava Fazer uma trollagenzinha com você Que as pessoas Sempre pedem pra eu te trollar E você foi trollado com sucesso Deixa o like Sai fora 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 Sai fora